Será que fazer um post da nossa presidenta, presidenta, pode causar tanto problema assim? Namastê, você tá bem? Você tá ligado? Eu quero saber, eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Deixa eu já começar a falar direto, porque eu enrolo muito. Recentemente eu fiz um post no meu Facebook, onde eu faço uma brincadeira com essa senhora aqui, ó. Que é a presidenta do Brasil. E aí começou uma discussão absurda no meu Facebook. Nada de gente me atacando, muito pelo contrário. Mas pessoas me dando toques, achando que eu fui mal educado, enfim. Aí eu vou ler alguns comentários e vou falar pra você como é que eu me sinto em relação a isso. Aí talvez você até entenda o que eu penso, tá? O post é muito legal, porque na verdade eu compartilhei um vídeo que eu vi de um pronunciamento da nossa presidente. E o vídeo se chama Descoberta Mensagem Subliminar no último pronunciamento da presidente Dilma Rousseff. A pessoa que fez isso é simplesmente maravilhosa. A pessoa é talentosíssima. Por quê? Ela pegou várias palavras da presidente e quando ela juntou tudo ficou muito engraçado. Na verdade é uma coisa do tipo assim, ó. Vai se preparando porque é você que vai tomar naquele lugar. E aí quando eu compartilhei, eu coloquei a seguinte frase. Tá aí o verdadeiro significado do último discurso da presidanta do Brasil. Imperdível. Aí o negócio começou. Deixa eu falar a primeira coisa. Eu não tenho nada contra essa senhora, muito pelo contrário. Mas todo mundo sabe que eu não gosto dela. Eu não gosto do PT. Eu também não gosto do PSDB, não gosto do PMDB, não gosto do PC do B, não gosto do PT do P, não gosto do PT do Tuto, blá 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 blá. Porque é tudo a mesma coisa. O que está errado é o sistema e não o partido que está lá. No final das contas pode mudar tudo porque está sempre a mesma porcaria. É o que eu penso. Talvez esteja errado. Mas morando em outro país eu vejo que dá certo. Então, abafa. Eu vou estar lendo alguns comentários para você ter uma ideia mais ou menos do que gerou isso tudo e de como eu me sinto, tá? Aí talvez você até entenda um pouco da minha cabeça. Algumas pessoas dizendo que apoiam, que estão comigo, aquela coisirada toda. Gente falando de santa ignorância, vamos estudar minha gente, chega de burrice. Burrice da minha parte, burrice dela, não sei. Aí um queridão, um rapaz muito querido mesmo, ele escreveu assim para mim. Oi Emerson, creio que independente de qualquer coisa não podemos faltar com respeito a pessoa que ocupa o maior cargo político no nosso país e foi eleita de forma democrática. Chamá-la de anta é rude e desrespeitoso. E fica mais fio ainda para quem mora do outro lado do mundo e não vive a realidade que vivemos. Hum, mas foi super educado, né? Aí uma pessoa respondeu para ele que eu achei muito legal. E o que o governo faz com o país e as pessoas que vivem não é falta de respeito não, né? Eu respondi de volta. Oi queridão, tudo bem contigo? Então, eu sinceramente não me importo se fica feio. Essa senhora não merece o meu respeito. Eu aceito e respeito sim quem votou nela. Mas isso não me obriga a aceitar tanta coisa errada. A começar por ela se auto-intitular presidenta. Ela mudou uma letra. Eu aproveitei e mudei duas. Abraço. Foi o que eu fiz mesmo, é presidenta que eu já coloquei dois aspas, presidenta. Para mim fica mais... coerente. Aí um monte de pessoal falando, apoiado, Emerson. Olha só, eu gostei muito desse recado. Eu não vou falar os nomes porque eu não quero expor ninguém, tá? Mas as pessoas sabem do que eu estou falando. Olha que comentário legal. Acho ainda bonito quando um brasileiro que vive uma realidade mil vezes melhor que a nossa ainda se importa e se dá o trabalho de manifestar indignação pelo que está acontecendo aqui. E mais, se dá o imenso e incansável trabalho com o seu canal no YouTube mostrar como funciona um país onde as coisas funcionam, onde os cidadãos não só sabem exigir seus direitos, como cumprir seus deveres. Acredito que a vontade do Emerson talvez seja a mesma que a minha. A de pegar cada brasileiro pela mão e levar até o outro lado do mundo dizendo Veja como as coisas poderiam ser melhores. Porque enquanto a maioria da população não tiver acesso a conhecer o que funciona, vai continuar se conformando com esmolas do governo e com o fazer bonito com o chapéu alheio. Que é o que faz com os nossos impostos. Não vou debater ainda mais com petistas. Apenas estou explanando minha opinião e paro por aqui. Com todo respeito, parabéns, Emerson. Muito obrigado. E é exatamente isso que eu quero passar. Sabe por quê? Porque morando na Austrália, eu tenho uma vida fantástica. Eu viajo o mundo o tempo todo. Eu ganho em dólar. Eu moro numa casa maravilhosa. Eu tenho tudo de bom que uma pessoa pode ter. Não que eu não estivesse no Brasil. Eu sempre fui um cara muito privilegiado. Mas quando eu escolhi vir morar na Austrália, eu escolhi aumentar o meu conhecimento em todos os aspectos. Eu escolhi tentar entender o que é viver num país onde as coisas funcionam pra todo mundo. E eu aprendi muito com essa cultura. E olha, eu sei que o Brasil tá crescendo. Mas eu também vejo uma coisa muito estranha no ar. Porque muito se divulga falando que o Brasil tá crescendo mesmo. É a sexta maior economia do mundo. Que tá melhor nisso, que tá melhor naquilo. Que tá, que tá, que tá melhor. Mas morando aqui do outro lado do mundo, eu não vejo isso na realidade. É claro, eu não tô no Brasil. Eu vejo pessoas morrendo em filas de hospitais. Eu vejo violência crescendo. Eu vejo pessoas cada vez com menos educação. E não educação de boas maneiras, mas assim, de aprender alguma coisa boa na escola. Eu vejo um monte de coisa cada vez pior. Eu vejo muita corrupção. Eu vejo muita roubalheira. Então o Brasil cresce tanto numa área, mas no outro sentido, tá cada vez pior. E não venha me dizer que, ah, isso faz parte. Porque eu moro em outra realidade. Ah, mas você mora num país muito menor, com 10% da população do que a população do Brasil. Não importa. Mesmo assim, eu ainda consigo ver um país que tem problema, sim, mas que as pessoas lutam pra resolver. Eu não tô falando que brasileiro não luta, muito pelo contrário. Mas eu vejo que aqui tem um resultado. Se alguma coisa errada acontece na Austrália, as pessoas brigam, as pessoas fazem, acontecem, e tiram a pessoa do poder. As pessoas têm esse poder de escolher. Tudo bem que é tudo por voto. Mas, se alguma coisa der errado, você pode ter certeza que essa pessoa vai cair. Essa pessoa vai ser investigada. As pessoas são punidas de forma correta. Então tem coisas que eu não entendo muito no Brasil. Mas isso faz parte. E eu também acho que tem muita coisa que a imprensa é culpada. Por exemplo, ah, uma pessoa é suspeita disso. Nossa, já estão crucificando a pessoa. Não é por aí. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Não é? Não pode ser o contrário. Não é todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Então eu entendo isso também. E eu não estou nem falando que tem que sair, que tem que tirar presidente. Eu não estou falando nada disso. Até porque ela foi escolhida através de voto popular. E eu sei que foi uma coisa apertada. Mas ela venceu. Ela venceu, então tem que aceitar. Aceita que dói menos, não é? Agora é claro que ela vai ser cada vez mais cobrada. Porque, afinal de contas, esse governo está mostrando que tem muita, mas muita coisa errada. Enfim, eu não sou um cara politizado, então eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas eu sou a melhor pessoa para falar do que eu vejo. Eu moro num país onde as coisas dão certo e eu vejo que tudo poderia dar certo no Brasil. Sabe o que eu ouço aqui da Austrália o tempo todo? A Austrália é um Brasil que deu certo. Nossa, que coisa horrível. Como assim? Mas eu ouço isso o tempo todo. E, sinceramente, é verdade. O Brasil é um país lindo. Com um povo lindo. Que tinha tudo. Mas tudo para ser um paraíso. E não é. Infelizmente, né? E, ó, não venha me dizer que Ah, Ernst, você está falhando. É muito fácil falar. A diferença é que, por exemplo, vou falar de violência. Se acontecer um ato violento aqui na Austrália, nossa, isso vai tomar manchetes de todos os jornais. Porque isso é um fato isolado. Acontece? Acontece sim. Mas não é uma coisa normal. Não é uma coisa que a gente espera. Ao contrário do Brasil. Eu não conheço uma pessoa que não tenha sido assaltada, ou roubada, ou tenha sofrido algum tipo de violência. Recentemente, minha mãe passou por essa situação. Foi assaltada com arma na cabeça. Pegaram o carro e fizeram e aconteceram. E não roubaram só isso, não. Roubaram muita coisa. Então, assim, é cada vez mais e mais qual que é o próximo? Quem é a próxima pessoa que eu conheço? Quem é o próximo dos meus amigos? Isso não pode ser normal. A gente não pode achar que isso é uma coisa normal. A gente não pode aceitar um ato de violência como uma coisa Ah, tudo bem. Faz parte do Brasil. Não, não é por aí. E enquanto tiver isso sim eu vou falar, eu vou meter o pau, eu vou reclamar, eu vou fazer acontecer. Enfim, tô saindo do assunto. Vamos voltar para os comentários? Obrigado a essa pessoa que entendeu o que eu quero dizer. Aí uma outra pessoa muito bacana falou que ela tá dodói, que ela dodói é a nossa presidenta, tá? Enfim, que ela tá completamente perdida. Enfim, aquela coisa lá da toda que a gente já sabe que sempre foi perdida mesmo, né? Ah, abafa. Aí outras pessoas também do bem começaram a se debater. Esquerdistas são um bando de alienado mesmo. O Brasil se arrombando todo e lá vem com esse discurso medíocre de eleições democráticas, respeitos e blá blá blá. Eu concordo, é verdade, é muito fácil falar, né? Mas vamos agir, que é por aí que tem que ser? E aí a pessoa que começou esse comentário todo ao mesmo tempo falou que, olha, não pode falar nada porque vai ter um monte de fãs do Emerson Martínez que vai vir com tudo para atacá-lo como se fosse um exército. E não é por aí. Porque eu não tenho fãs, eu tenho amigos. Então, tem gente que concorda de mim como tem gente que discorda. Você que colocou esse comentário ali, é super bem educado, discorda de mim. Não faz parte. Então, eu respeito e eu sei ponderar os dois lados. E olha, apesar de tudo, o que eu quero é o seguinte, está sempre me manifestando. Quando eu estiver descontente com alguma coisa do Brasil, eu vou estar sempre falando. Porque às vezes eu fico tão chateado, eu fico tão decepcionado com o Brasil que aí eu esbravejo, eu falo, eu escrevo, falo que o Brasil é com Zé mesmo porque eu não quero nenhum tipo de contato, mas isso não é verdade. porque a minha cultura está no Brasil. As pessoas que eu amo estão no Brasil. A minha história está no Brasil. Claro que a minha história recente faz parte da Austrália, mas eu sou muito ligado aí nesse país e eu quero melhor para as pessoas que eu gosto. Eu quero melhor para os meus amigos, eu quero melhor para os meus conterrâneos. Para mim, seria muito mais fácil estar vendo o Brasil se explodir com o dólar aumentando até dizer chega porque eu ganho dólar. Quanto mais o dólar aumenta, mais dinheiro eu ganho. Quer dizer, se eu investisse na Austrália, só na Austrália, não faria diferença nenhuma. Mas como eu ainda tenho um elo de ligação com o Brasil, para mim é muito melhor. Mas eu não quero isso porque eu não penso só em mim. Eu penso nas pessoas que estão aí, que têm o direito de ter uma vida melhor e é muito fácil falar que só a Melite Branca reclama, mas não é por aí. Toma cuidado com o discurso que você ouve porque não está tão bom do jeito que as pessoas estão falando, não. Pode estar bom para algumas pessoas, claro que sim, mas eu estou vendo muita gente descontente, eu estou vendo muita coisa errada. Para mim, mesmo morando fora do Brasil, não está bom, está cada vez pior, eu estou vendo esse barco afundar e eu não quero isso. Então, eu faço a minha parte sim. Eu acho que morando fora do Brasil, eu posso trazer muito conhecimento do que eu aprendo de um país que dá certo para tentar fazer com que as pessoas aprendam que dá para lutar pelos seus direitos, que dá para lutar por um Brasil melhor. enfim, eu não sei se ficou claro, eu não sei se eu falei demais, mas o que eu quero te dizer é que apesar de tudo, eu amo o Brasil, eu quero melhor para esse país, eu quero melhor para os meus amigos e enquanto eu tiver forças, eu vou lutar sim por um país melhor, mesmo estando longe dele. Porque querendo ou não, eu sou brasileiro. Então, me desculpa se eu ofendi algumas pessoas, eu não quero ofender a nossa presidente, porque isso é o correto, mesmo chamando a de presidenta, mas o que eu quero dizer é que de uma forma ou de outra eu estou muito descontente, eu não gosto dessa senhora, eu acho que ela é péssima, se você gosta dela, sinto muito, mas isso também não pode fazer com que a gente não se respeite. Então, vamos saber separar. O fato de não concordar com uma coisa não significa que eu vou te atacar ou que eu mereça ser atacado, tá bom? Somos pessoas diferentes, com ideias diferentes, com um único objetivo, lutar por um país melhor, lutar por um Brasil muito mais justo. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado, nem esqueça de avaliar isso tudo. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê Beach. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho